Antes de na minha cama se deitar, eu te sondarei Antes de qualquer problema se mostrar, eu já sabei Se você preenche os meus requisitos Hoje necessito fazer Apenas algumas considerações antes do prazer Apenas algumas considerações antes do prazer Antes de provar a minha língua, eu perguntarei Quantas línguas você fala além do português? Se tem uma noção do inglês? Se tem um emprego estável? Qual a marca do seu carro? Apenas algumas considerações antes do prazer Apenas algumas considerações antes do prazer Antes de tudo, qual seu nick na net? Anota o meu e-mail, eu armazeno o seu número Vamos declarar se você gosta da night Que som você curte? Como você é fisicamente? Exatamente, se é casada, é descolada, é antenada Já usou cannabis, já provou onda pesada Se faz com preservativo, se o seu teste é negativo Se é ativo, você é passivo, você é pessoa de juízo Vê se não tem perigo De gravidez Eu quero poucos filhos Não mais de três Vê se não tem perigo De gravidez Eu quero poucos filhos Não mais de três Apenas algumas considerações antes do prazer Apenas algumas considerações antes do prazer Antes de tudo, qual seu nick na net? Anota o meu e-mail, eu armazeno o seu número Vamos declarar se você gosta da night Que som você curte? Como você é fisicamente? Exatamente, se é casada, é descolada, é antenada Já usou cannabis, já provou onda pesada Se faz com preservativo, se o seu teste é negativo Se é ativo, você é passivo, você é pessoa de juízo Vê se não tem perigo De gravidez Eu quero poucos filhos Não mais de três Vê se não tem perigo De gravidez Eu quero poucos filhos Não mais de três Apenas algumas considerações antes do prazer Apenas algumas considerações antes do prazer Amém